Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu desenho sardas. Há um tempinho atrás eu fiz um desenho da Mari Maria, na verdade um tempão atrás né, inclusive ela viu, tudo foi super legal. E hoje eu tô aqui não pra desenhá-la de novo, mas pra ensinar vocês mais detalhamente como é que eu faço sardas nos meus desenhos realistas. Não é a coisa mais difícil do mundo, vocês vão ver que é super simples, mas eu decidi fazer um vídeo só sobre isso, porque pode ser uma dúvida de alguém aí no YouTube, alguém que esteja procurando como é que faça, então está aqui como é que se desenha sardas, tá bom? Vem comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito, muito importante pra gente continuar com o seu canal crescer. E se você quer me ajudar mais ainda pra garantir que eu continue fazendo esses vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo, compartilhe o canal aí num grupo de WhatsApp, Instagram, seja lá onde for, vamos fazer mais pessoas conhecerem o nosso canal e crescer cada vez mais a nossa comunidade desenhista. Bom, agora chega de falar e vem comigo desenhar. Eu já fiz o esboço do desenho e como o intuito desse vídeo não é mostrar pra vocês toda essa parte do desenho aí, de pele, de olho, boca, tudo isso, então eu vou passar assim mais rapidinho mesmo essa parte, mas eu não quis deixar em branco, então por isso que eu deixei, tá? Se caso você tem alguma dúvida como é que faz essa parte do desenho, saiba que aqui no canal tem tutorial de tudo isso, tá? Tem tutorial de pele, tem tutorial de boca, tutorial de nariz, como desenhar o olho, cabelo, tudo isso eu já ensinei aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui em cima, nos cards, tá bom? Uma playlist que se chama tutorial de desenho, onde lá tem todos os vídeos onde eu ensino você a desenhar como eu desenho, tá bom? Então se ficar alguma dúvida, não se preocupe que tem a playlist aqui pra você se divertir, assistir, passar um tempo me assistindo e aprendendo junto comigo, tá bom? Então basicamente eu usei os lápis da Prismacolor pra fazer a base da pele, pra fazer o sombreamento agora com a cor canela, depois com um haste flexível, eu passei assim por toda a pele pra não ficar muito marcado o lápis, e depois fiz olhos, fiz boca, tratei mais ainda o sombreado ali do desenho pra ficar bem certinho, depois passei pro cabelo, usei canela, marrom, preto e laranja pra fazer o cabelo ruivo dela, e basicamente é isso, tá? Como eu disse, se ficar alguma dúvida, se você quer saber como se faz essa parte do desenho, não deixe de entrar na playlist e assistir todos os vídeos que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Agora sim a gente vai pro tutorial que realmente interessa nesse vídeo, que é o tutorial de como desenhar sardas. Certo galera, que tal o desenho que eu acabei de mostrar pra vocês fazendo em partes, né? Eu não mostrei tudo porque não é o foco desse vídeo, o foco do vídeo é justamente as sardinhas, as sardas do rosto, e antes de eu explicar pra vocês como é que eu faço, a gente precisa meio que entender como que funciona as sardas no rosto de uma pessoa que possui sardas, tá? Porque basicamente o que eu quero dar aqui pra vocês é um tutorial que vocês possam aplicar nos desenhos de vocês, e não só replicar o que eu faço aqui, ou seja, você pode desenhar pessoas com mais sardas, com menos sardas, com menos densidade, com mais densidade de sardas, porque isso é super relativo de pessoa pra pessoa, tá? Eu desenho uma mulher ruiva porque geralmente, tá? Não sempre, mas muitas vezes pessoas ruivas têm mais tendências a ter sardas, tá? Ou pessoas que têm algo próximo ao gene, sabe? Não necessariamente seja ruiva, mas que, ah, sei lá, tem alguém na família que é ruiva, ou que tem barba ruiva, enfim, é muito provável que essa pessoa pode ter, tá? Sardas, na verdade, é um acúmulo de pigmento na pele, e ela causa quando a pele fica muito exposta ao sol, tá? Então, quando exposta ao sol, acontece de aparecer cada vez mais sardinhas, tá? Sardas no rosto. Então, levando isso em consideração, a gente entende que sardas acontece no mesmo lugar onde o bronze acontece, né? Por exemplo, quando a gente fica bronzeado, quando a gente pega um sol na praia, sei lá, fica torrando lá na praia, as partes que escurecem, ou que ficam vermelhas, dependendo da pessoa, no meu caso eu fico super vermelho, eu não fico bronzeado, é geralmente as partes onde são mais gordinhas pra frente, sabe? Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, as bochechas, ó, as bochechas aqui, a ponta do nariz, por isso que geralmente, agora que tá na moda fazer aquele blush, imitando como se tivesse o rosto queimado, é basicamente nessa região aqui, porque é a região mais pra frente, ou seja, mais exposta, que fica mais exposta pro sol, quando o sol bate na nossa cara, né? Então, aqui na testa também tem bastante gente que tem, tem gente também que tem no queixo, tem gente também que tem no peito, isso super acontece, tá? Todas as partes onde é mais gordinha no nosso corpo, onde é mais elevado, e onde tem, onde o sol consegue penetrar mais facilmente, é onde vai ter, vai queimar, e consequentemente, onde vai ter sardinhas também, tá bom? Onde vai ter as sardas no rosto. Então, a gente entende que a gente tem que concentrar a maior densidade de sardas aqui na bochecha, no nariz, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo. Aí, depende da pessoa, porque tem pessoa que tem muitas, muitas sardas, e aí vai pro rosto todo, mas ainda assim, geralmente, aqui na bochecha, no nariz, são as partes onde tem a maior densidade, ou seja, onde tem muito mais sardas do que o resto das outras partes do corpo, tá? Então, vocês podem ver, onde pega mais sol é onde tem mais sardas, às vezes no ombro, quando a pessoa tem bastante sarda no corpo, o ombro tem bastante. Então, tipo assim, esse é a maior dica que eu posso usar pra vocês em relacionado às sardas, tá? Agora a gente vai em questão a técnica, a gente vai pôr a mão na massa, tá? Eu tenho aqui, que tá minúsculo, um lápis cor canela, tá? Ele já tá bem minúsculo, ó. Como vocês podem ver, ele tá pequenininho. É o lápis que eu usei pra fazer quase tudo, é o lápis que eu sempre uso aqui no canal, vocês já conhecem, já estão cansados de ouvir, quer dizer, quem já acompanha o canal há bastante tempo, né, sobre o lápis cor canela, que é o mais importante pra mim na hora de fazer pele, tá? Então, eu gosto de usar pra fazer as sardas a cor média, tá? Não a cor mais clara que a gente usou na pele, que no caso foi essa, mas também não a mais escura, que foi esse marrom super escuro aqui da Prismacolor. Então, essas não vão ser as cores que a gente vai começar, tá? Eu gosto de fazer com a cor média, tá? Que é a cor que eu geralmente faço o sombreamento do rosto. Então, se você fazer sardas em uma pessoa que tem a pele preta, você vai fazer, por exemplo, eu uso esse canela, que é o que a gente vai usar agora, pra fazer a base no lugar desse daqui, que daí já tem tutorial aqui, nos casos você tá meio perdido, mas só resumindo, né? Em vez de usar essa cor, eu uso essa cor aqui. E aí, a cor média que eu uso é essa daqui, né? Que é o marrom, aquele marrom que vem em todas as caixas de lápis de cor. Como eu, como nesse caso aqui, eu desenhei uma pessoa ruiva e tem uma pele mais quente, eu decidi fazer com o canela. Deixa eu apontar aqui, deixa eu tentar apontar, né? Porque ele tá tão minúsculo que eu não sei nem se vai ser possível. Tem que pegar outro. Aí você pensa, nossa, mas se você tem outro, por que você não usa outro? Fica se matando usar esse. Primeiro que é porque esse lápis é um saco achar ele, porque ele só tem na caixa, acho que só de 24 cores. E segundo que eu uso muito ele, então eu uso até e não dá mais, porque ele é muito importante no desenho, sabe? Então eu não posso desperdiçar. E o meu outro tá tão pequeno quanto esse, então não faz muita diferença. Antes de começar as sardas, eu gosto de fazer umas sombras, tá? Eu não vou lá do nada, eu começo a fazer um monte de pintinha, não. Eu sombreio nas partes onde vai ter as sardas, tá? Vocês podem perceber que eu deixei esse meio aqui, mas branquinho mesmo, justamente porque eu não finalizei, né? Eu não fiz essa parte. Então eu gosto de vir com uma sombra que desce dessa sombra aqui do nariz, ó. Bem de levinho. E que junta com a sombra aqui da maçã do rosto, ó. Eu trago um pouquinho pra baixo e aí você vai sombreando conforme você achar necessário e também conforme a fisionomia da pessoa que você tá desenhando, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem o rosto mais fino, ela não vai ter essa parte tão arredondada, vai ser mais reta. Como é o caso dessa aqui, né? Ela não tem o rosto tão redondinho. Então eu tô fazendo uma curva assim mais reta, sabe? Curva reta, essa é boa, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puxa aqui da sombra do nariz. Por que eu tô fazendo isso? Porque isso vai dar um assentamento pra sarda, sabe? Porque assim como quando a pessoa desenvolve sarda depois de pegar o sol, assim como ela desenvolve a sarda, ela também vai queimar a pele, né? Então eu tô fazendo quase que um bronze nela, basicamente, tá, gente? Eu tô fazendo meio que um bronze nela pra justamente não ficar fake, sabe? Não ficar, não parecer tipo que ela só pintou uns pinguinho ali, não, tá? Porque geralmente quando a pessoa tem a sarda é porque ela tá com a pele naquele momento mais queimadinha ali e consequentemente a pele vai tá mais escura porque com a ação do sol age dessa forma, né? Todo mundo já sabe como que é ficar bronzeado aqui. Ó, eu passo um pouquinho aqui em cima do nariz, faço bem aquela maquiagem girl, sabe? Tipo, super escurinho aqui. Eu tô fazendo com a cor base, tá? Eu não vou acrescentar muito rosa nesse rosto porque o subtom dessa pessoa que eu desenhei, como é uma pessoa ruiva, tem um subtom bem quente pro lado assim mais alaranjado, tá? Então eu vou até acrescentei laranja aqui na pele dela, ó. Posso até tá trazendo, tá? Vou trazer um pouquinho de rosa só pra não ficar tão laranja assim, mas o subtom dela é mais laranjado assim, mais amarelado a pele dela, então eu não vou trazer tanto rosa, tá? Tá, depois que eu fiz isso, eu vou passar um pouquinho de rosa, como eu disse, mas não muito. Mas vocês podem até passar mais aí na personalidade de vocês, dependendo do tom da pele dela, tá? E até é bom passar um lápis assim pra dar uma misturada, sabe? Agora, a gente vai começar a fazer as pintinhas com o mesmo lápis, tá? A gente vai pressionar ele um pouco, com um pouquinho mais de força, ó, e ir fazendo. E aí faz livremente, tá? Não, tente não seguir uma ordem, sabe? Fazer todos bem retinho, certinho, não. Não vai parecer sardas. Então você se diverte aí fazendo as pintinhas sem apertar o lápis no máximo, mas ao mesmo tempo que seja mais escura do que a sombra que você fez ali. E aí você pode fazer umas maiores, umas menores, tá? E sempre faz mais densidade, concentra mais as sardas nos lugares onde pega mais sol, como eu falei nessa região aqui, tá? E aqui é basicamente isso, ó. Você vai fazendo vários continhos indefinidamente, tá? Tenta não seguir uma ordem. Só faz vários assim no seu feeling mesmo, tá? Ou se você tá dizendo uma pessoa assim que exista, né? Uma pessoa que você tá fazendo um retrato, aí você fica olhando bem a referência aonde que tem as sardinhas pra você colocar, sabe? Mas nesse meu caso, não. Nesse caso, eu só tô fazendo uma pessoa aqui aleatória. Eu até usei uma referência, mas eu nem vou mostrar porque eu nem sei ganhar mulher. Então seja quem for, ganha um retrato aí. Mas nem ficou tão parecido. Eu mudei algumas coisas mesmas que é só pra ter essa ideia aqui das sardinhas, né? Eu não foquei tanto na fisionomia da pessoa, em ser uma pessoa conhecida nem nada. Ó, vou fazer uns aqui na testa, tá? Mas nada demais, não muito, só um pouquinho mesmo. Gente, essa parte é muito fácil, tá? E é bem bom, é bem relaxante na real, tá? Porque daí tu você vai colocando as pintinhas. E aí escolhe as partes assim onde provavelmente pegou mais sol pra fazer mais densidade, sabe? Pra apertar mais, fazer mais sardinhas juntinhas assim, sabe? Eu tô fazendo aqui no busto também. E capricha, não seja preguiçoso. Não vai fazer só três pintinhas aí e achar que tá bom. Porque daí não vai ser sardas, vai ser pintas, né? Certo, já fiz aqui uma boa quantidade, uma quantidade que eu acho legal. Agora eu vou vir com o lápis mais escuro, tá? Por exemplo, como o lápis médio é o lápis canela, eu vou usar o lápis marrom, tá? Que seria o lápis médio numa pele negra. E aí na pele negra você usaria o marrom mais escuro, tá? E aí você vai fazer umas mais escuras, tá? Ó, gente, você vai dar uma escurecida em algumas. Principalmente nessas áreas aqui onde tem mais densidade, onde pega mais o sol, tá? Aí você pode vir em cima de uns que você já fez, você pode até fazer outros. Mas eu não aconselho, eu gosto de fazer em cima dos que eu já fiz, tá? Porque assim vai dar uma camada mais realista, sabe? Porque se você fazer do nada com o marrom escuro, ele não vai ter a volta, aquela camadinha ali do canela que faz a diferença. E que faz não parecer uma pinta, né? Porque uma pinta, muitas vezes, não sempre, mas a pinta, ela é tridimensional mais pra frente, assim. Ela é uma bolinha mesmo, né? Então isso vai gerar sombra. E aí, e a sardinha não, as sardinhas são manchinhas, né? Elas não são pintinhas que saem pra fora da pele, assim, né? Você pode até voltar com canela, caso achar necessário, aumentar mais sardas, que é a vontade. E bom, basicamente é isso, galera. Aí depois você pode voltar a fazer mais sombras em cima pra deixar, sabe? Pra meio que, eu não sei qual seria a palavra pra usar, mas meio que pra deixar mais tudo misturadinho, sabe? Você pode escurecer outras partes que você achar necessário. E aí você vai trabalhando com a luz e sombra dessa forma aqui. E aí agora é com você, sabe? Vai depender do quanto de sardas você vai colocar na sua personagem, vai depender do tom da pele dela, mas como eu já disse pra vocês aqui, é bem simples. É só usar a cor que você usou pra escurecer, a mais clara, no caso aqui foi a cor canela. Depois você vai usar uma cor mais escura que aquela, mas não preto, né? E aí você vai fazer as sardinhas, e aí você vai dar mais contraste pra sardas, tá? E aí você seja livre pra fazer as sardas que você quiser, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido aqui comigo como que eu desenho sardas. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que com certeza eu vou responder, porque eu vejo os comentários de todo mundo. Se caso ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like, todo aquele negócio de YouTube que você já sabe, que eu já pedi no início do vídeo. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho